Fala rapaziada do 90 minutos, hoje é o dia da semifinal do Mundial de Clubes do Catar Flamengo e Aulau. Nós estamos indo aqui para a concentração da torcida do Flamengo, vai ter uma festa, vai ter muita coisa legal e a gente vai mostrar tudo para vocês aqui. E aí papai, e aí papai? Fala aí desse jogo, o que tu acha desse jogo de hoje, o reencontro de Flamengo e Cuejá? Meu amigo, para quem veio de Manaus, viajando quase 50 horas, tem que levar, papai. Meu Deus, 50 horas? Você viu o que? De a pé? De canoa, de canoa. E eu cheguei aqui, meu garoto, no local escolhido, onde vai ser a festa da torcida do Mengão aqui. Mano, você tem no nível do lugar, cara. Ficou marcado na história, e do Rio não tem outro igual. São Flamengo é pro campo de alvo. E agora, seu povo, perde o mundo de novo. Informação importante. Aqui no país, galera, não pode vender bebida alcoólica. Você não consegue chegar num bar assim e comprar bebida. Então, esse lugar aqui foi o lugar onde a torcida do Flamengo encontrou a cerveja mais barata. A cerveja está custando R$ 25,00, que é o dinheiro daqui. Eu disse R$ 25,00, um copo de cerveja. Cada R$ 1,00 o catariano é R$ 1,15,00 o brasileiro. Então é isso. É hora de separar os homens dos meninos. Nós estamos chegando aqui no Califa Internacional Stadium para o jogo entre Flamengo e Aulau. Prevê aí 10 mil torcedores do Flamengo nessa partida de hoje. E vai ser um jogão de bola entre Flamengo e Aulau. E vamos embora que hoje é tudo nosso. Já estou aqui, galera, dentro do estádio e a torcida do Mengão começou a chegar também. Já pesou? Não é um sheik árabe. É o Lucas, qual é a sua opinião de resultado? Olha, a minha opinião de jogo hoje é 3x1. Veito em São João do Meriti. Veito em São João do Meriti para o mundo. Torra no Catar. Seu Moraes estava em 81. Seu Moraes, como é que é para o senhor ver o Flamengo de novo? Disputando o Mundial. A realização não sai. Seu Moraes, vamos ganhar o Flamengo de campeão. Se bater campeão, você vai chorar? Todo mundo vai chorar. Porque o senhor fala que não chora, mas eu ouvi o senhor chorando. Todo mundo, quem não chora, fez o jogo lá em Lima. Quem não chora? Tamo junto, senhor Moraes. Expectativa para esse jogo. Como é que foi a viagem? Conta tudo para a galera aí. Olha, essa viagem veio bem mais tranquila aqui para Lima. A expectativa está a mil. Eu achei que eu não vou ficar tão ansiosa, mas eu já estou muito ansiosa. E assim, hoje tem gol, 2 gol. Então vambora. Vai começar o jogo. Estamos aqui no estádio. Esperando começar. Ansiedade lá em cima. E vamos que vamos. Isso aqui é Mengão. Flamengo entrando em campo nesse exato momento. Vamos, Mengão. Irmão, final do primeiro tempo aqui. 1x0 ao Ilau. Flamengo entrou meio disperso no jogo. Mas vai conseguir virar no segundo tempo. Vamos embora, porque isso aqui é Mengão. Vamos virar. Já viramos jogos bem mais difíceis que esse. Vamos virar esse também. Fala aí. Vamos. Vamos que vamos. Virar Mengão. Vamos virar Mengão. Vamos virar Mengão. Vem, 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 vem. Vai acabar o jogo agora. E o Mengão vai se classificar para o final do Mundial. Vamos, Mengão. Acabou. É final do Mundial. A Liverpool pode esperar que a sua hora vai chegar. O que é que esse cara faz no vestiário? O que é que o Jorge Jesus faz no vestiário? É um escândalo. Eu gostei. Porque toda hora o Flamengo vira. Mas o filme do Peru de Lima se repetia. Se repetindo. Ele tem opção. O Diego Rivas entrou muito bem. E conseguimos virar Alck também. E aí, nós estamos na final. Estamos juntos. Valeu, pai. E o Mengão está na final do Mundial. Sejam bem-vindos. Pode comemorar, nação. Chegamos à final do Mundial.